Você vai precisar de abobrinha, queijo parmesão, lemon pepper, páprica, sal, farinha de rosca, azeite e pimenta do reino. Eu vou começar cortando as abobrinhas. Eu vou cortar elas em palitos finos. Eu vou tirar essa partezinha com mais semente, porque fica muito molengo, se você coloca no forno assim. E a parte do meio que você tirar, você pode fazer um refogado depois, com cebola, alho, tomate, que fica delicioso. Bom, e agora eu vou dar uma empanada na minha abobrinha. Então eu vou colocar aqui no meu prato a farinha de rosca, o queijo parmesão, a páprica e o lemon pepper. Então agora eu vou colocar azeite nas minhas abobrinhas, temperar com sal, pimenta do reino e aí eu vou passar elas aqui nessa mistura de farinha para dar uma empanada. E aí eu vou colocar numa forma forrada com papel manteiga e levar para o forno. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto E agora eu vou levar para o forno pré-aquecido a 220 graus por mais ou menos uns 20 minutos até ficar bem douradinho. Vamos lá! Ficou deliciosa a minha abobrinha, está super temperadinha, o sabor da páprica, do lemon pepper, ficou muito...